O segredo que eu vi lá você vai fazer é deixar ele entre a árvore entendeu? Nada, nada, o jeito que a gente tá forte aqui vou ficar de boa, o esquema é não mirar nele pra ficar fácil de desviar e botar nas duas mãos ó, você vê que o bicho tá com o cu na mão, tá toda hora desviando agora, saco engraçado que eu e você aqui, arrancou bastante sangue, gota de bom, os cara tá só, só o fiapinho é porque tem dois fatores, um que a gente upou nossos nervos e ficou mais forte e o segundo que eu bufei meu boneco, você viu que eu usei um poder que colocou dentro dele assim, aumenta muito o meu poder, só que vai reduzindo o sangue aos poucos, entendeu? hum 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 hum